Conhecemos várias técnicas de enraizamento. Uma eu já mostrei no vídeo anterior. Se você não assistiu o vídeo anterior, eu vou deixar o link aqui embaixo para você assistir. Se fala sobre a importância de você deixar a planta firme. Se a planta não estiver firme, gente, se ela não estiver bem fixa dentro do vaso, as raízes não vão se desenvolver direito. Elas não vão crescer. Primeiro, você precisa saber disso. Naquele vídeo eu mostro essa plantinha aqui. Você está vendo aqui. Por que ela não cresceu? Ela está aqui já há uns dois anos, essa planta. Ela não cresceu porque ela está toda mole aqui. Você está vendo? Porque isso é uma coisa muito comum. Às vezes a gente pensa que a nossa plantinha está firme e fica lutando para que ela dê raízes. E não tem jeito, gente. Ela nunca vai enraizar. Ela precisa estar bem firme dentro do vaso. Essa é uma regra muito valiosa. Esse meu dendróbio aqui, ele tem a mesma idade daquele outro lá. E olha só como ele cresceu e está lindo. Ele brotou tudo isso aqui já duas vezes. Aquele lá ainda não saiu do lugar. Esse pseudobulbo aqui do lado, ele é novo. Ele é novo. Ele cresceu, já está adulto. Agora ele vai, quando chegar a época dele, ele vai pôr suas flores. Qual a diferença desse para o outro? A diferença é que esse aqui, desde o início, eu mantive ele bem fixo. Eu faço assim com todas as minhas orquídeas. Aquela outra que eu mostrei para você é só para exemplo mesmo. Eu queria mostrar isso. Do valor dessa informação, né? Então, eu queria que você entendesse e que você visse a importância. Porque sem isso, você não pode passar para essa etapa que eu vou mostrar aqui. Esquece. O que eu estou falando para você aqui é o que eu testo e funciona para mim. Você vai fazer na sua casa. E você vai ver resultado. E o enraizador de feijão funciona? Funciona. Eu já fiz teste com as minhas plantas. Eu uso ele. Ele funciona. Ele é muito bom para enraizar orquídeas. Enraizador comprado funciona? Claro que funciona. Só que ele é caro, né? Então, ele é um produto que você vai ter um certo gasto. E essa técnica que eu vou mostrar aqui é uma técnica que você não vai ter praticamente trabalho nenhum e não vai ter custo nenhum. Mas o que eu quero falar dessa fallenópsia aqui é o seguinte. Ela estava um tempão sem soltar raízes nenhuma. Fazendo adubação, tudo certinho. Proporcionando uma boa umidade para ela. Só não usei nenhuma espécie de enraizador. Nada disso. Agora, eu fui usar essa técnica do esfagno. E você vai ver o resultado aqui. Conforme você já viu na capa do vídeo. Mas eu vou mostrar mais de pertinho para você ver o quanto as raízes cresceram. Vamos tirar aqui. Vou tirar tudo aqui. Eu reguei hoje de manhã. Você já está vendo o tamanho dessas raízes. Antes desses 15 dias, eu não tinha raiz nenhuma aqui nesse caule. E olha agora o tamanho. Olha só que grande que está. Essa aqui eu tenho uma, duas, três. Lá embaixo eu tenho mais outra, quatro. Aí eu tenho essa aqui, cinco. E aqui dentro do substrato eu tenho brotação de raiz também. Olha a pontinha de raiz. Está espalhando por dentro do substrato também. Eu só usei o esfagno. Usar esse esfagno para estimular a brotação das raízes na sua falanópsis, na sua orquídea. Você vai deixar o substrato que você tem na sua orquídea. E você vai pegar simplesmente uma determinada quantidade de esfagno. Uma mão dessa cheia, um vaso pequeno assim. E vai espalhar em volta. É só isso que você vai fazer. O diferente é você ter uma planta, uma orquídea toda plantada no vaso com o esfagno desde baixo. Do que você fazer isso aqui só em cima. Interessante, né? Se você fizer o vaso inteiro, o resultado não vai ser como esse. É esse jeito aqui que funciona para mim. Isso aqui você não pode fazer. Você tem que deixar respirar. O caule da orquídea, ele tem que ficar livre. Porque depois você vai fazer o que? Você vai molhar ele. E essa umidade encostada aqui no caule vai proporcionar o surgimento de doenças. Aparecimento de fungos, bactérias, vírus e um monte de coisa. Porque fica ali abafado, sufocando o caule. Que isso não pode acontecer. Ela não gosta dessa umidade aqui. Porém, ela gosta da umidade nas raízes. Essa caminha, ela tem que ficar sobre essas raízes. Tá vendo? Aqui eu já tinha antes bastante raízes. Aqui embaixo, essas são as raízes antigas que tinha. Você precisa ter essas raízes por cima. Não adianta você só jogar o esfagno por cima do substrato. Você precisa ter as raízes por cima ali para colocar o esfagno encostado em cima delas. É em cima delas que ele tem que ficar. E vai regar a plantinha normalmente como você faz na sua casa. O ideal é que você mantenha ele sempre úmido. Esse é o segredo. Se você quiser ver essa minha plantinha daqui mais 15 dias, escreva eu quero aqui embaixo nos comentários. Me ajuda a saber escrevendo um eu quero aqui. Que eu vou fazer um outro vídeo para você daqui 15 dias para mostrar o tamanho das raízes. Não deixe de fazer uma visitinha no meu Instagram. Lá eu tenho prévias de vídeos antes de serem publicadas no YouTube. E muitas dicas de cultivo.